e superar o luto então não é não é de forma alguma o que parar de sentir superar o luto não é parar de pensar superar o luto é voltar a agir e se conectar com a vida eu vou até colocar em negrito aqui a gente sabe que uma pessoa superou o luto quando ela volta a se conectar com a vida e volta a agir no mundo certo que eu quero dizer é muito parecido com o fenômeno da depressão a depressão é uma doença da desconexão então a gente olha para os comportamentos de uma pessoa deprimida e a gente vai ver comportamentos de desconexão essa pessoa fazia aula de dança e parou de fazer estudava certas coisas e parou de estudar saia com os amigos e parou de sair trabalhava com tal coisa e parou de trabalhar você vai ver um movimento de se fechar no casulo correto na depressão a gente se fecha no nosso casulo se desconecta das coisas no luto também no luto é muito normal que depois que uma pessoa morre você fique abatido desanimado desmotivado isso faz com que você tenha menos vontade de fazer as coisas e você se fecha no seu casulo ok agora qual é a solução como eu sei que a pessoa superou o luto da mesma forma que eu sei que ela superou a depressão a pessoa que superou a depressão é aquela pessoa que volta a agir e se conectar com a vida mesmo sentindo aquele sentindo aquele sentimento de desânimo e desmotivação a pessoa vai voltando a fazer o que ela gostava de fazer voltando a ver as pessoas que ela via o que acontece muitas vezes muitas vezes muitas vezes eu vou explicar para você isso aqui a pessoa entra num jogo e esse é um jogo mental de culpa vergonha e negação isso aqui é o que impede a pessoa de superar o luto ela entra num jogo de culpa vergonha e negação como assim? ela pensa na morte que aconteceu pensando na morte ela fica muito triste muito desanimada ela sente que tem culpa no que aconteceu que ela deveria ter dito certas coisas feito certas coisas estado com a pessoa mais esses pensamentos machucam ela muito e ela começa a acreditar que não merece se reconectar com a vida ela começa a achar que voltar a fazer a tal aula de dança seria trair a memória do falecido seria desonrar a morte daquela pessoa seria como uma ofensa para a pessoa talvez uma pessoa enlutada que está passando por um luto complicado e dissesse para você assim não, eu não vou voltar a minha vida antiga porque eu não quero fingir não vou fingir que nada aconteceu você está me mandando fingir que nada aconteceu o que acontece? ela não quer enfrentar esses sentimentos de culpa de vergonha de negação ou seja de se negar a voltar a se conectar com a vida e o que acontece é que ela fica presa nesse ciclo a pessoa fica presa no ciclo da evitação lembrando que o ciclo da evitação como vocês já viram muitas vezes aqui é está na raiz de muitos muitos dos problemas que a gente trata aqui na Eureka o famoso ciclo da evitação em que você foge de situações assuntos lugares que te causam uma certa sensação negativa e fugindo desses lugares situações conversas você fica ainda mais ansioso com aquilo se desconecta do mundo fica mais fechado e fica com mais medo de tocar naqueles assuntos e o ciclo vai só afundando mais você certo? esse é o ponto a gente vê que vou colocar em outras palavras o seu corpo e mente perdão obrigado sei que você na sua casa falou saúde então responde obrigado o seu corpo e mente foram feitos para atravessar bem o luto é como se você já tivesse nascido com essa capacidade de lidar com a morte das pessoas você já nasceu você já nasceu com essa capacidade para finalizar galera eu queria mostrar para vocês algumas ideias de como ajudar alguém está em luto tá? é muito tranquilo entender como ajudar essa pessoa porque a gente já entendeu que o luto é um processo natural e e a pessoa está capacitada para ele então você não vai precisar ensinar a pessoa a passar pelo luto o que você vai ter que fazer é ajudar essa pessoa a não atrapalhar o processo de luto certo? o que eu diria importantíssimo é mostre-se disponível a pessoa e mais do que se mostrar disponível a gente está falando também de faça-se presente na vida dela existe uma diferença entre se mostrar disponível e se fazer presente a diferença é que uma pessoa que se mostra disponível manda uma mensagem dizendo olha, qualquer coisa que precisar me chama estamos aí a pessoa que se faz presente ela não manda uma mensagem ela manda várias ela liga para a pessoa ela aparece na casa da pessoa com um bolinho tá entendendo? é uma pessoa que é proativa com relação à recuperação do outro é claro que você não precisa invadir o espaço da outra pessoa você consegue perceber que ela está se sentindo invadida pelas reações que ela vai ter né mas é importantíssimo que você se esforce para se fazer presente na vida da pessoa tá na medida em que você perceber que a sua presença está ajudando se faça presente nossa desculpa gente fiquei com uma coceira no nariz beleza o que mais por fim última dica que eu daria para ajudar a pessoa que está em luto é normalize o sofrimento da pessoa valide o que ela está sentindo vocês sabem é muito curioso isso porque muitas pessoas que estão passando por luto acham que tem algo de errado com elas nossa eu não deveria estar sofrendo desse jeito eu sou muito fraca eu sou frouxa eu 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 não estou conseguindo lidar eu sou louca eu sou doente quando você estiver conversando com alguém que está em luto por favor normalize o sofrimento da pessoa valide o que ela está sentindo diga para ela que está tudo bem se sentir daquele jeito que é normal para quem está passando por um luto sofrer daquele jeito ok e que ela tem plenas capacidades de passar pelo luto porque luto é um processo natural ajude essa pessoa a não se culpar porque você pode até olhar para si mesmo e dizer assim olha não calma eu não posso me culpar eu estou me torturando demais mas é muito diferente dizer isso para si mesmo e ouvir de alguém olha para de se torturar você está exagerando então é justamente isso normalize o sofrimento da pessoa e aí e aí e aí Amém.